Fala rapaziada, sou o René Mariane, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje, olha quem está aqui em casa Quem é você? A Lívia A Lívia, a Lívia está aqui em casa Sabe mais porque eu não estava vindo? Porque eu estava na escola, por isso É verdade, por isso eu não estava vindo, né? E a Dinda também, como é que ela estava? Toda, e eu também falo tem outro dia porque eu estava com dor de diarreia É mesmo? Diarreia? É mesmo? Meu Deus É, eu sou uma besteira Por isso que ela não pode comer besteira, rapaziada, tá vendo? A Lívia então, ela veio aqui, ela está falando aqui que ela só não estava aqui antes Ela só não veio antes, ficou um tempão sem vir Porque, primeiro que ela estava na escola Segundo que a Natália, para quem não sabe, né? Ela estava daquele jeito, ela estava pós-operada Então ela tinha que ficar mais em casa, mais de boa e tudo mais E a Lívia mesmo em si estava com diarreia, um momento aí Mas enfim, mano, a Lívia está aqui em casa agora E ó, hoje eu tenho uma surpresa para você, Lívia Eu vou te apresentar hoje um jogo que você nunca jogou na sua vida E eu já vi o meu irmão Seu irmão está louco? É, Istanbul Guys Istanbul Guys mesmo, mas você já jogou? Não Não jogou, né? Só seu irmão? É, porque é difícil Ó, então hoje vou colocar você para jogar Istanbul Guys Ela ficou tão feliz, pelo que parece Enfim, mano, vamos lá Vem cá, Lívia Vou te levar agora Só que você não vai jogar no celular Seu irmão joga no celular? Sim Então, aqui não Aqui você vai jogar no computador Para mim é até melhor, entendeu? Porque o Istanbul Guys no celular, no computador É mais fácil de ganhar do que no computador Isso é uma opinião minha, tá, gente? Eu não sei se isso é uma verdade, não Na minha opinião, eu já joguei nos dois Inclusive eu comecei jogando no celular E depois eu joguei no computador E eu preferi no computador Olha só, rapaziada Istanbul Guys é aberto aqui E a Lívia já está preparada Nossa, que bagunça Não repara, tá, gente? Eu estava fazendo a manutenção ali No molde, nas coisas Então está tudo cheio de cabo Não tem problema, não Está preparada, Lívia? Para jogar Istanbul Guys? Sim Então faz o seguinte, ó Agora A cadeira é toda sua Senta aí Isso A cadeira é sua Eu vou agora colocar você aqui Prontinha para jogar E eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver se eu consigo Colocar tudo pertinho de você Para você jogar Põe a mãozinha aqui Esse é o mouse Você conhece mouse? Sabe como funciona o mouse? Então é o seguinte, ó Você para andar Você vai apertar esses botõezinhos aqui, ó Põe o dedinho aqui Esses dedinhos aqui da outra mão Põe ele, ó Aqui Esse botão O W vai para frente O D vai para o lado O A vai para o outro lado E o S vai para trás Tá? Entendeu? Vamos lá Vamos no jogo aqui Que vai ser mais fácil de você entender, ó Vou colocar aqui para a gente jogar Nós vamos jogar contra outras pessoas Fechou? Sim Então vamos lá, ó Está começando Está encontrando a sala Esperando os jogadores Carregou Agora vamos ver qual vai ser o mapa que vai aparecer Qual que você acha que vai ser o mapa? Eu não sei Ih, vai escolher Esse é o mapa Olha o mapa que apareceu Vai ser fácil? Vai, vamos ver então Ó, vai lá Pode andar Aperta aqui, ó Esse botãozinho é para andar Vai, aperta Esse aqui, ó Vai Ó, está andando Aperta? Pode apertar e segurar Aperta e segura Aqui, ó Aperta e fica apertando Aí, ó Fica apertando, ó Se você solta, ele para de andar Tá vendo? Se você solta, ele para Então fica apertando Isso Isso Ela está tentando achar os botões Agora Para o lado Ih, perdeu Ih, essa fase você perdeu Mas você está aprendendo, não está? Vamos tentar mais uma vez, ó Então, você tem que lembrar, ó Esse botão vai para frente Olha para cá para o dedinho do Dindo Esse botão vai para frente Esse vai para trás Fica só isso Para frente e para trás Fechou? Vamos outro aqui, então Ó Está procurando outra sala Dessa vez você vai jogar bem? Vai correr direitinho? Então vai Já põe o dedinho lá para correr É esse aqui Isso Esse aí é para correr Aí agora espera aparecer ali Que você vai começar a correr, ó A fase agora é essa Está vendo? Parece a mesma, né? Mas essa é outra Ó, vai Aperta para correr Isso Boa Boa, Lívia Eu vou mexer aqui para ela Vai, Lívia Vai para frente Isso Meu Deus do céu Caramba, ela está conseguindo Isso Caramba Ela está conseguindo Agora você tem que pular Pular é esse grandão aqui, ó Esse botão grandão Só que você tem que apertar Enquanto você está andando Então assim, ó Com essa mão você vai apertar para correr Com essa aqui, ó Você vai apertar esse para pular Tá? Então as duas juntas Vai, aperta para correr Isso E pula Não Você tem que apertar para pular antes Vai, de novo De novo Vai Aperta para correr e para pular Vai Você consegue Isso Boa Isso Boa Caramba Caramba, passou Quase Lívia Quase Faltou muito pouco para você ganhar Sabia? O que você está achando? É fácil ou é difícil? É difícil Então vamos fazer o seguinte Vamos girar uma roleta Para a gente ver se vai vir um prêmio legal A gente vai girar então, ó Inclusive vai ser uma roleta grátis, ó Vai ser uma roleta grátis que a gente vai girar Então você vai fazer o seguinte Eu vou colocar aqui na roleta E aí você vai apertar esse botão aqui, ó Esse botão aqui Vai, aperta aí Esse botão aqui, ó Só aqui Apertar aqui esse espaço Calma, calma Deixa eu entrar nessa parte aqui Agora vai, aperta Boa Boa Caramba O que vai vir? O que vai vir na roleta? Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu O que veio? O que veio? Quase um lendário E três fichas Três fichas rosas, Lívia Caramba Você ganhou Você ganhou Tá feliz? Você quer ir de novo uma roleta Ou você quer jogar de novo? Tentar correr Rodar a roleta de novo Você quer rodar a roleta de novo? Olha, ela gostou de ganhar o negócio, véi Vamos lá Vamos pôr outra roleta para ela rodar aqui, ó Vamos essa roleta aqui, ó Que vai gastar 55 gemas Eu tô com duas mil Então vai ser de boa Vamos lá, Lívia Você vai apertar esse botão aqui de novo, tá? Vai Só apertar rápido Tem que ser rápido Apertar e soltar Vai Boa, 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 boa Agora vai Agora vai, Lívia Tá rodando Tá rodando Ai meu Deus O que vai vir? O que será que vai vir? Veio um Boa Você ganhou um bonequinho Você ganhou um bonequinho O que você achou desse bonequinho? Legal Mas eu queria rodar de novo Você quer rodar de novo a roleta? Mano, ela gostou mais de rodar a roleta do que de jogar Então vamos rodar a roleta de novo, mano Beleza De boa Tranquilo Vamos lá Ó Aperta nesse botão aqui Vai Aperta aí Isso Sem empurrar o mouse Vai Boa, boa, boa Vamos ver o que vai vir agora pra você Vamos ver Três Dois Um E Épico Meu Deus Você ganhou um épico Você ganhou o melhor de todos Yeah Que Que Yeah Esse foi fácil Esse foi fácil? Você achou? Eu também achei esse mais fácil Acho que você tá pegando o jeito Ficando melhor cada dia Será? Você gostou desse ou dos outros? Desse Vamos fazer o seguinte A gente vai lá Em todos os dois que a gente tem na coleção E você vai escolher com qual bonequinho você vai jogar Pode ser? Tem vários lá Tem princesa também Vamos ver lá Deixa eu sair aqui Beleza Vamos personalizar E ó Todos esses aqui São os que a gente tem Tá, Lívia? Então ó Você tem a opção Por exemplo Olha isso aqui Essa é a Gamergina Ela é gamer Ela joga joguinhos Tá vendo? Tem essa Ó Deixa eu te mostrar outra agora Tem também Esse aqui Que é um Um pinguim Roxo Você gosta do pinguim roxo? Sim Vamos ver outro Ó Tem mais Tem essa daqui Eu quero essa Você quer essa? Ela tem o vestido rosa Tá vendo? E tem uns pauzinhos no cabelo Você gosta dessa? Sim Vamos ver outras Só pra ver como é que é as outras Aí se você preferir essa A gente volta nessa Pode ser? Então ó Temos aqui também O panda O panda é legal também, não é? É Mas vamos ver outras, ó Temos também O rei O rei Temos o rei Olha só O rei mais velhinho também Temos vários, tá vendo? Temos o dinossauro Olha só o dinossauro Dinossauro é legal Temos aqui o javali O cientista maluco A princesa Posso ser a princesa? Você gostou dessa princesa? Sim Mas qual que você preferiu? Essa princesa ou aquela que tem o vestido rosa? Essa aí ela tem coroa, né? É mais legal Tem também esse dragãozinho É Você não gosta dele não? Você prefere a princesa? Sim Tem essa daqui Que é a enfermeira É Tá vendo? Ela é a enfermeira Essa aqui Deixa eu ver se tem alguma outra Tem o palhaço O palhaço também é legal, hein? Tem o ET O que você acha do ET? Dois Mas você prefere? Tem essa princesa também Ah, mas E tem essa princesa de rosa Ah, papai Prefiro o rosa Você preferiu qual? A princesa rosa Você preferiu a princesa de rosa? Essa daí Só que a princesa rosa Você tá vendo que tem um cadeado aqui? Esse cadeado significa que a gente ainda não pegou ela naquela roleta A gente tem que girar aquela roleta e torcer pra vir ela Você quer girar a roleta pra tentar vir ela? Sim Ó, pelo visto Ela é lendária Então a gente vai ter que girar uma roleta pra tentar vir a princesa de rosa Fechou? Fechou Ela na verdade é uma rainha Sabia? Você gostou da rainha? Sim Tá, então vamos fazer o seguinte, ó Aqui a gente tem que pegar o comum ou melhor E raro ou melhor Vamos girar essa aqui, ó Que eu acho que tem mais chance de vir lendário 3% de chance de vir lendário Essa aqui tem 1% de chance de vir lendário Então acho que essa aqui é a melhor mesmo pra gente ir Tá, Lívia? Então vai Aperta o botão aí Enquanto você apertar, vai começar Boa Boa, 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 boa Apertou Torce, Lívia Torce pra mim a princesa de rosa, Lívia Torce, Lívia Torce bastante Ai, meu Deus Sim Ih, veio o aviador Ele é um piloto de avião É legal também, não é? É Mas você quer a princesa de rosa, ele quer? É Rapaziada, vou ficar girando a roleta aqui com ela Vou tentar tirar essa princesa de rosa Porque senão ela não vai querer jogar mais, mano Enquanto tu ver a princesa de rosa Ela não vai querer jogar cor do personagem Rapaziada Eu tô tentando tirar agora a Lívia lá dos Itamogás Só que eu acho que ela gostou demais Mas ela não cansa de ficar girando a roleta, mano Tô tentando tirar ela de lá pra pelo menos a gente jantar, tá ligado? Até na hora da janta, mano Mas ela não para Gente, vamos jantar? Quer, Lívia? Quer jantar ou quer jantar? Quer jantar ou você quer girar a roleta pra tirar a princesa rosa? Tirar a roleta Ah, ela quer girar a roleta, amor Já é Pois é Trouxe até a Natália pra ficar aqui com ela agora É, você inventa e eu que sobro Enfim, mano A gente vai ter que ficar revezando pra ver Quem que vai ficar ali com ela Até sair essa princesa de rosa, mano Enfim, rapaziada Ó, vou finalizar esse vídeo pra não ficar muito grande Eu espero que vocês tenham curtido A Lívia, assim Na jogabilidade ela não se saiu muito bem Porque os botões são meio complicados Ela tem que pegar o jeito ainda Mas aí a gente vai ensinar ela aqui Eu acho que daqui a pouco ela vai estar experte, entendeu? Agora na parte de girar a roleta, mano Aí ela amou Aí ela amou porque ela tá doida pra pegar a princesa de rosa, entendeu? Ela ama a cor rosa Vocês não tem noção, mano Vocês viram que a roupa dela tá toda rosa? Ela pediu Ela falou que queria ir com a roupa toda rosa, entendeu? Ela gosta, né, mano? Fazer o quê? Então é isso, rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Deixa muito like se vocês quiserem ver mais vídeos com a Lívia aqui no canal E se inscreve no canal também Pra você não perder nenhum vídeo que eu trago com ela, fechou? É isso, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau